E aí, essa minha rotina que você perguntou, de trabalho e tudo mais, eu faço o programa todos os dias, é de segunda a sexta, todos os dias, eu e uma loirinha, uma talda, a minha parceira, minha irmãzaça. Ela é gigante, né, mano? Ela é alta e, pra mim, é a melhor que tem aí no segmento do esporte. Ela é muito competente pra caramba, estuda pra caramba, acompanha pra caramba, ama pra caramba o que ela faz, que é apresentar, mas, acima de tudo, ela ama o futebol, tá ligado? Então, ela acompanha o futebol desde sempre e aí ela acabou unindo o útil ao agradável. Porque ela tinha feito direito, né? Ela é formada em direito, ela é advogada e tal, só que aí ela... Eu sabia, mano. É, como ela sempre foi muito apaixonada junto com o irmão dela, o Rafa, que é um beijo pro Rafa, um parceiraço também, aí ela acabou, né, indo pro futebol, apresentar, enfim. Aí ela uniu o útil ao agradável, então ela ama o que ela faz. Então, pra ela é muito... Suave. É que hoje, como eu tô com ela, sei lá, nove anos direto, então, pra mim, eu olho, tipo, é da hora, assim, mas no começo você fala, caramba, sabe? Tipo, sabe, entendeu? Não é só uma mulher bonita na TV. Ela manja. É uma mina que sabe muito de futebol. E várias vezes a gente... Eu aprendo muito com ela justamente por causa dessa competência que ela tem, tá ligado? Ó, o programa vai à hora onze e meia, né? É, a gente entra no ar onze e cinco. Onze e cinco? Onze e cinco. É que, caralho, são duas... Não, são duas horas. São duas horas de programa. Então, assim, a gente entra no ar ali onze horas, ela começa onze e cinco, onze e seis, a gente entra no ar, e aí faz a cabeça, enfim, o que a gente vai ter de conteúdo no programa, e onze e meia, onze e trinta e cinco no máximo, aí a gente começa a dividir o programa. Aí eu começo ali pra fazer os comentários do que ela já tinha chamado antes e tal. Mas tá. Aí a gente vai até uma hora. Aí a partir do meio dia e meio, que fica só São Paulo, que aí quando ela fala, ah, vamos dividir rede, tal, 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 fica só São Paulo, aí entra os outros companheiros, que aí é o famoso debate. Mas o lance, quando você tá, pra você tá lá onze e meia no ar, que hora você chegou? Eu chego normalmente dez, dez e meia, lá. É, eu já tô quase doze na band. O primeiro mês eu chegava tipo sete. Agora você já chega já pra entrar no ar. Não, assim, é, a gente se comunica por telefone, o Charles, que é o nosso diretor, a gente às vezes conversa quando tem algo de diferente no programa, algum assunto mais delicado pra falar, então o Charles dá um toque, sei lá, vamos falar de uma situação tal. A hoje tem que falar disso, não tem como escapar, pá, tipo... É, às vezes tem alguma situação que ele liga antes, mas normalmente é muito da rodada do campeonato, óbvio, é um programa de esporte, né, então a gente fala muito da rodada, então como eu já venho já com conteúdo, porque eu já assisti o jogo de ontem, já vi não sei o que, papapá, então acaba assim, não é fácil, porque ela, por exemplo, a Renata tem muito mais facilidade de guardar números, estatísticas e tal, e eu já não tenho essa... É muita rodada, mano, por mais um brasileiro. Porque são jogos pra caramba, entendeu? Então, tipo, outro dia mesmo eu perguntei pra ela que fase que era da Copa do Brasil, mano, porque eu não sabia que já era semi. Porque eu falei, mano, a Sul-Americana é final, a Libertadores é final, o Copa do Brasil é semi, mas aí já, não, já... Ela falou, não é pra você que você não sabe, eu falei, mano... Não, e agora foi pro final do ano, antes era no meio, dava pra você se ligar. Então, na verdade, essa fase de pandemia complicou pra todo mundo, e pro futebol também, né, porque juntou... A gente já reclamava muito de calendário. Bem antes de pandemia, a gente já falava de calendário, tal, tal, tal. Imagina agora que parou a pandemia, por causa da pandemia, então os jogos estão, meu, tinha time jogando a cada dois dias, pô. Então agora tá começando a... Eles estão apertando agora esse ano, pra justamente a partir de janeiro, quando voltar aos estaduais, tentar ser um calendário que a gente já tinha antes, entendeu? Vai ficar mais confortável.